A festa foi um sucesso e fecha hoje com chave de ouro. Como é que está a movimentação de veículos chegando aqui no parque, doutor? Bastante gente chegando? Bastante gente chegando, Alessandro. A gente vê muitos veículos de fora, né? A gente observa placas de outros municípios, de perto, de longe. Os estacionamentos já bem tomados pelos veículos. E vai fechar a festa com o grande sucesso que sempre é o Carneiro do Buraco. E ainda é cedo, né? 11 horas, já tem bastante gente almoçando, viu? A partir das 11 já começaram a servir nas barracas aí para evitar as filas, né? Exatamente, Alessandro. Já com a experiência que a festa vai tomando, ela começa a servir às 11. Nós temos convites aí até depois da uma hora. Geralmente é servido o Carneiro até 13, 14 horas para poder atender a todos que compartilham aí a festa com maior qualidade. Eu conversava agora há pouco com o presidente Márcio Bermet, convites esgotados. Não tem mais convites. 12 mil convites vendidos. 12 mil, Alessandro. A festa, ela se supera a cada ano, né? E é uma satisfação participar de uma festa tão bonita como essa. Uma festa que foi bem organizada. Ela não teve nenhum incidente grave. Você que é da imprensa acompanha aqui, né? Com as informações em tempo real. Ontem eu entrevistei o Tenente Rafael Cruz, que é o comandante do policiamento. Tivemos três incidentes registrados. Dois veículos furtados do lado externo. O pessoal largou o veículo na rua, né? Não largou no estacionamento oficial. Estacionamento não oficial, eu queria dizer. Exatamente. E se arrependeram, com certeza, porque nós estamos recomendando. Pare-se o veículo no estacionamento oficial. Os vicentinos são responsáveis, tem seguro, você vai ficar sossegado. Algumas pessoas pararam do lado de fora aqui e tiveram dor de cabeça. E ontem, eles prenderam um cidadão com LSD aqui. Ou seja, Polícia Militar está em cima. Tem alguma coisa errada, eles chegam na hora. Nenhum incidente grave registrado. É verdade, senhora. A Polícia Militar foi uma grande parceira, com um efetivo número de policiais muito alto. Aqui foi até agradecer, já de público, o Tenente Rafael, o Major Cleverson e o Comandante-Geral, o Tenente Coronel Mauro Lúcio, na pessoa deles, agradecer toda a Polícia Militar, toda a corporação, que foi, de fato, uma parceira de suma importância para a Festa Nacional acontecer nesta normalidade, nesta tranquilidade. Tá certo. Obrigado, viu, pela atenção com os nossos telespectadores. Conversei com o coordenador-geral do município de Campo Morão, César Augusto Ferreira.